Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais uma resolução. Agora nós estamos com a questão de número 23 da prova de 97 do vestibular da UERJ primeira fase. Bem, uma indústria química tem como despejo industrial as substâncias abaixo numeradas. Aí nós temos quatro tipos de substâncias. Para processar um tratamento adequado a este despejo, a fim de evitar uma agressão ao meio ambiente, foram necessários vários tipos de tratamento. A primeira substância tratada foi a de caráter básico mais acentuado. Então nós estamos trabalhando uma substância de caráter básico. Então ele quer saber qual dessas substâncias é que possui o caráter básico mais acentuado. Então olha só, essa questão de número 23, ela trabalha a acidez e a basicidade dos compostos orgânicos, que é um assunto que tem vários tópicos. Mas nessa questão, o estudante precisa saber como que está dividido a questão dos compostos orgânicos e a acidez. Então o que acontece? Na substância 1, nós temos a representação de um ácido carboxílico, que é o ácido etanóico. Então o camarada tem que olhar essa representação e relacionar. Por essa representação, eu tenho um ácido carboxílico, que é o ácido etanóico, ou ácido acético, presente no vinagre. Então o que acontece? Esse sujeito aqui não tem caráter básico. Como o nome já diz, é um ácido carboxílico, então a característica dele vem ser ácido. No composto 2, nós temos um álcool, que é o etanol. Então o que vai acontecer, galera? O etanol, quando a gente aborda esse conteúdo nas aulas de acidez e basicidade dos compostos orgânicos, nós inclusive falamos que o etanol tem uma leve, 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 mas muito, muito leve característica ácida. Isso chega a ser um comparativo com a água, o etanol é menos ácido do que a água. Então o que acontece? Na prática, o etanol vem ser uma substância com característica neutra, tá bom? Então não pode ser o etanol. E nós temos na substância 3 uma amina. E a amina, moçada, o que vai acontecer? Toda vez que a gente trabalha esse conteúdo, deixa eu só colocar o trecho aqui da cadeia carbônica. Eu não vou colocar aqui completo não, vou colocar só o que interessa aqui pra gente. O que vai acontecer? Na estrutura dessa amina, que é a etilamina, O nitrogênio, ele vai ter um par de elétrons disponível pra realizar uma ligação, ou seja, é uma base de Lewis. Então quando a gente trabalha esse conteúdo, a gente fala sempre pro aluno assim, olha galera, as aminas são os que tem a maior característica de basicidade dentro dos compostos orgânicos, tá bom? Então essa questão, o camarada precisa ter uma ideia de efeito indutivo, quais são os grupos eletro-atraentes, eletro-repelentes, tá bom? E as aminas é que possuem a maior característica de basicidade. Na estrutura 4, pela representação aqui, nós teríamos uma amida. Então o que vai acontecer, moçada? A amida, por ele ter esse C dupla O ligado ao nitrogênio, ele diminui a disponibilidade dos elétrons excedentes aqui do nitrogênio pra realizar essa ligação, ou seja, diminui a característica básica do nitrogênio, tá bom? Então o que vai rolar? Dentre as 4 substâncias, a que possui maior caráter básico vem ser as aminas. Então é assim, dentro dessa questão, o aluno que ele observa a aula de propriedade com relação à acidez e basicidade dos compostos orgânicos, o camarada ele já se liga logo que a basicidade vem da disponibilidade do par de elétrons excedentes do nitrogênio na função orgânica amina. E com base nisso, ele observa logo que a estrutura 3 vem ser a única amina da questão. Então, essa vem ser a alternativa correta, a letra C. Bom, espero que essa resolução tenha ali auxiliado a você entender por que que vem ser a letra C. É claro que é uma resolução rápida apenas pra dar uma visão geral pra que você possa saber se você já viu esse conteúdo ou não. Tranquilo? Então se por acaso você não viu esse conteúdo, fica a dica, dá uma olhada com relação à acidez e basicidade dos compostos orgânicos. E se por acaso você já viu, que sirva essa questão pra você relembrar algumas regrinhas básicas, tendo em vista esse pouco tempo de resolução, tá? Não deixe de curtir, compartilhar esse canal com outras pessoas e se inscreva pra ficar por dentro de todas as atualizações, tá bom? Abraço, moçada, até o próximo vídeo. Abraço, moçada, até o próximo vídeo.